A CIDADE NO BRASIL Querido, não é mesmo uma boa altura Ok Adeus Ador-te 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 Isto é novo? Uou Uou Não Não Obrigado NÃO A Disney e a Pixar convocam-te Uou Por favor, diz o nome do teu mundo Ah, Terra Bem-vindo, líder de Ah, Terra Nós somos as espécies avançadas unidas do universo Ah, acho que eu vou engano qualquer Não és o líder de, ah, Terra? Desculpa a confusão A iniciar limpeza de morte Ei, não os virem Ah, o líder da Terra sou eu Porquê que a tua voz está diferente? Ah, eu sempre falei assim Desde que era criança Que obviamente já não sou Mas sim, eu governo o planeta O julgamento de a Terra pode-te perseguir Uh-oh Até lá, como vocês dizem em a Terra Ok, adeus Ador-te Ok, adeus Ador-te Disney Pixar Hélio Tu és um absurdo com o universo Se a mãe me visse agora Eu percebo o que dizes Devorei a minha mãe quando nasci Mas nos momentos de grande sucesso Eu arrependo Isso é uma coisa da tua espécie? Não, é uma coisa minha Ficaram todos chocados Só nos cinemas em 2024